Sejam todos bem-vindos, eu sou o Bruko Twin e galera, estamos aqui hoje com o Call of Duty Black Ops Code Wars Deixa eu capturar ele Vai turma Bora Subiu? Não subiu nada Nossa Olá Nossa Não sei se você quer dizer, o que você quer dizer Não é bom? Oscar Oscar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é que eu faço aqui, velho? Caraca, eu morri, mano. Vamos. Vamos.